Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Te Ajuda. No vídeo de hoje, você vai aprender como baixar e instalar o VMware no seu computador com Windows. Se você quer criar máquinas virtuais para testar sistemas operacionais ou softwares, é só assistir este vídeo até o final para você ficar por dentro de todos os detalhes. É logo após a vinheta. Olá pessoal, estamos de volta e antes de começarmos a nossa configuração, gostaria de agradecer a você que já é inscrito aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho, saiba que você é importante e é parte do nosso sucesso e crescimento. E para você que está chegando agora e ainda não se inscreveu, não perca tempo, dê um clique rapidinho em inscrever-se, nos ajude a atingir a marca dos mil inscritos. Já deixe o seu like aí para ajudar o canal e, é claro, ative o sininho também para você ficar por dentro de todos os detalhes e todos os novos conteúdos. Ok pessoal, então vamos lá. Para você que ainda não conhece, o VMware é um software de virtualização que permite criar e gerenciar máquinas virtuais através do seu computador. Isso é muito útil para testarmos diferentes sistemas operacionais, ambientes, sem afetar o seu sistema principal. Então, para a gente ver como fazer o download dessa ferramenta, é só acessar o site oficial do fabricante, vmware.com. É importante fazer uma observação. Após a aquisição da VMware pela Broadcom, a empresa realizou diversas mudanças significativas em seus produtos e licenciamentos. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, pois não é o foco deste vídeo. Mas vale destacar, a VMware disponibilizava uma versão de uso pessoal para desktops Linux e Windows, chamada Workstation Player, e outra versão para Mac, chamada Fusion Player. Porém, a partir de 30 de abril de 2024, a empresa descontinuou a comercialização destes produtos. Segundo a empresa, agora os usuários podem aproveitar as versões completas do Workstation Pro e o Fusion Pro, sem precisar de uma chave de licença comprada, ou seja, de forma gratuita. Os instaladores destas duas versões, agora por padrão, fornecem uma licença de uso pessoal gratuita e integrada. Embora o Workstation Player e o Fusion Player não estejam mais sendo vendidos, eles continuam a funcionar e receber atualizações de produtos até que as próximas versões principais sejam lançadas. Então, como eu mencionei, devido às duas versões gratuitas terem sido descontinuadas, a empresa disponibilizou a versão Fusion Pro e o Workstation Pro, de forma gratuita. Então, vamos fazer o download aqui da versão Workstation Pro, que é para Windows e Linux. Vamos observar que ao tentar fazer o download aqui da versão Workstation, nós vamos ser direcionados para uma tela de login da Broadcom. Como nós não temos o cadastro ainda realizado, será necessário acessar o site da empresa e fazer este cadastro. Como que a gente vai fazer isso? Vamos fechar aqui esta tela. Aqui na parte de login, do lado direito da tela, vamos clicar em Customer Connect. Aqui ele exibe uma mensagem, informando que a partir de aproximadamente domingo, 5 de maio de 2024, os clientes da VMware devem usar o portal Broadcom para todas as necessidades de licenciamento. Então, a gente vai clicar aqui, fazer o acesso ao portal e vamos clicar em Registrar. Então, aqui no site da Broadcom, basta preencher o seu e-mail de cadastro e o CAPTCHA que está pedindo e avançar. Em seguida, ele vai enviar um código para o e-mail cadastrado. Basta preencher este código e avançar. Agora é só preencher os dados de cadastro e clicar em Criar Conta. Pronto, a conta foi criada. Podemos observar aqui. Após finalizar o cadastro, caso você não esteja logado ainda, é só clicar em Login e, em seguida, informar os dados de acesso, login e senha. Pronto, após fazer o login, e agora para fazer o download da versão que nós precisamos, que é o Workstation, basta você clicar aqui neste menu aqui em cima, VMware Cloud Foundation. Aqui basta você selecionar a opção My Downloads. Ele vai mostrar todas as versões disponíveis. No nosso caso, nós queremos a versão VMware Workstation Pro, que é a versão que o fabricante falou que agora estaria disponível, de forma gratuita. Essa daqui, vamos clicar. E agora nós vamos selecionar a versão Workstation Pro 17 para uso pessoal Windows. Marcar. E aqui nós vamos baixar a 17.5.2, que é a versão atual no momento deste vídeo. Clicar em Aceitar os Termos. Em seguida, clicar aqui na setinha para o download. Aqui ele diz que antes de fazer o download, é necessária a verificação adicional. Vamos clicar em Yes. Então, aqui ele mostra os dados que foram cadastrados para poder fazer o download. Após confirmar os dados, é só enviar. Então, apenas uma observação aqui. Como foi a primeira vez que eu precisei fazer o cadastro. Então, quando eu tentei fazer o download, ele pediu para confirmar as minhas informações pessoais. Eu confirmei. Em seguida, tive que clicar novamente aqui na setinha para o download, para que então ele começasse. Então, download finalizado. 618 MB. Vamos verificar aqui. Aqui está o arquivo do Workstation, versão 17.52. Certo? Então, agora nós vamos prosseguir com a instalação. Só clicar duas vezes. No meu caso aqui, ele mostrou que precisa, para a instalação, reinicializar o meu computador, né? Para instalar um componente aqui. Então, eu vou reinicializar aqui e já volto. Então, pessoal, reiniciei a máquina. Vamos tentar instalar novamente. Agora sim, ele apareceu para a minha tela de instalação. Vamos avançar. O procedimento é bem simples, basicão, né? Só ir avançando. Vamos só desmarcar essa opção aqui, para não precisar fazer parte aí do referência de clientes aqui. Avançar. Pronto. Instalação concluída. É só finalizar. E vamos executar agora, para a gente verificar a interface dele. Aqui na tela inicial, ele pergunta qual tipo de licença. Vamos marcar aqui, que é apenas para uso pessoal. Avançar. Só continuar aqui. E finalizar. Então, esta é a tela principal do VMware Workstation Pro 17. Com o VMware instalado, você já pode começar a criar máquinas virtuais, explorar todas as funcionalidades do software. E se você quiser aprender um pouco mais sobre o VMware, o VMware, fica ligado que nos próximos vídeos, eu vou estar postando como criar uma máquina virtual, como abrir uma máquina virtual, configurar, tudo utilizando aqui o VMware. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Espero que este tutorial tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa já o seu like aí, compartilha com os amigos. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Ok? Valeu, pessoal. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí